Agora nós vamos trazer looks diferentes, todos num look total black. Tudo que a gente vai trazer pra você está com 50% de desconto, é isso mesmo. A calça preta TSA, extremamente tradicional, o preço de etiqueta dela era R$ 149,90 e agora com 50% de desconto, ela vai pra R$ 74,90. Muito bom, né? Uma camisa preta, por exemplo, da TSA, que custava R$ 149,90, agora por R$ 74,90. Gente, essas camisetas, além de tudo, elas têm um tecido muito diferente. Qualquer camiseta da Pargan, de R$ 99,90 por apenas R$ 49,95. Gente, qualquer uma das bermudas TSA, dê R$ 129,90 por R$ 64,95.